Por Brandon Spector publicado na Live Science. Spot é o cão mecânico que pode abrir portas, subir e descer escadas correndo e receber um forte chute nas costelas sem perder o equilíbrio. Spot é um bom menino. E agora, ele pode ser o seu bom menino por apenas os dólares 74.500, cerca de 412.104 reais na cotação atual. Spot é um produto da Boston Dynamics, uma empresa de robótica que vem aperfeiçoando seu quadrúpede autônomo há mais de 5 anos. Um fluxo constante de vídeos mostrou Spot passando por fendas e subindo alturas que a maioria dos robôs com rodas não consegue, ganhando espaço em fazendas de ovelhas da Nova Zelândia, enfermarias de hospitais de Boston e, até mesmo, na NASA. Somos uma plataforma dedicada ao conhecimento que só poderá continuar a existir graças à sua comunidade de apoiadores. Saiba como ajudar. De acordo com um comunicado da empresa, a nova versão do cão explorador foi projetada para ir onde outros robôs não conseguem ir e para realizar um grande número de tarefas. No momento, o Spot está sendo comercializado principalmente para empresas. Crédito, Boston Dynamics Mais de 100 empresas já usaram o Spot para tarefas que antes eram realizadas por pessoas, como documentar o andamento da construção de uma obra com uma câmera fixada no cabeçote, monitorar ambientes perigosos, como reatores nucleares desativados, e aplicar normas de distanciamento social em Singapura, disse o comunicado. Se você tiver os ossos, você pode comprar Spot aqui. De acordo com a Boston Dynamics, Spot é o primeiro membro do zoológico robótico da empresa a estar disponível à venda. A empresa de robótica também é conhecida por seu gigantesco Atlas, um robô humanoide que pode correr, pular obstáculos e, de acordo com um tweet de Elon Musk em 2017, provavelmente destruir toda a raça humana. Atlas não está à venda no momento. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixa seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.